Olha pessoal, eu estou aqui num churrasco na casa da Creuza. Cadê a Creuza? Eu vou mostrar pra vocês a Creuza. Pera aí, Robinho. Eu vou mostrar a Creuza. Creuza, quantos anos? Fala, Creuza, tá gravando. Meia quatro. Meia quatro? Por que o senhor falou com essa meia retroativa? Tem que falar com vontade, Creuza. É? Felizes. Aí não é pra sair. Três filhos. Maravilhosos. Bem pretãos, bem escuros. Tá bom? Tá feliz então? Ela não é de muitas palavras, mas tudo bem. Aqui vamos pegar uma palavra do marido dela. José Anselmo de Oliveira. Feliz por esse 64 da sua esposa? Muito obrigado. Eu sinto muito feliz de chegar até essa altura que eu cheguei. E junto com ela, 42 anos de muita felicidade. Graças a Deus. Com três filhos bem escuros, né? Bem, bem, bem moreno. Descontando o passado que já acabaram de apontar. Eu não quero ver o passado. Relembrando muitas coisas, né? Muitas coisas. Então tá bom. É isso aí, galera. Essa aqui, ó. É minha cunhada, Nilma Rosa da Silva Brito. Gata. Hã? Ai, gata maravilhosa. Esse daqui é o José de Deus Brito, o marido dela, da mulher que passou agora por conta dela. Ele é o marido dessa mulher aqui, tá? Esse cara aqui é o marido. Não dei em cima dele porque já é casado, viu, galera? Esse daqui é o meu filho Robson da Silva Oliveira. Feio que dói. Essa daqui é a Sherry. Cadê a Sherry? Ô, Sherry, você é fã de quem, Sherry? Eu vou começar. De quem, Sherry? Você é fã? Do Santana. Luan Bichana. A Sherry é igual a do Luan Bichana. Cadê? Deixa eu ver se tem algo diferente. Aqui, Luan Bichana. Essa daqui é a minha cunhada, Nilma Rosa da Silva. Ei, Nilma, beleza? Ai, ó o cabelo. Dá aquela balancada que eu ensinei ao seu, Nilma. Não, não, é que o cabelo faz rico assim, ó. Assim. Aê. Galera, ela não vai querer esconder. Essa daqui é fofura. Essa daqui é minha esposa, a mulher. A mulher do Gore, fala alguma coisa. Só a mulher do Gore. Pega pra dar like no vídeo, pelo menos. É verdade, dá um like. Ela não vê os vídeos, mas ela tá pedindo like, mas tá tudo bem. Não, não vê, não. Essa daqui... Eu tô igual falando. Ah, essa daqui é nova escrita. Eu fiquei sabendo que ela tá escrita no canal, galera. Você se inscreveu no canal? Sim. Então tá bom. Parabéns pra ela. Dá uns palmas. Escreve no comentário aí se ela é legal ou não. Se ela se inscreveu no canal, hein. Ela é legal, sim. Vamos ver aqui quem é que nós tá precisando. Já filmei o Robinho, já filmei a Tia Creuza. Ah, esse daqui. Vamos fazer um negócio lá. Esse daqui é o meu primo Jair. E aí, Jair, beleza? Beleza. Um dos maiores goleiros do mundo que eu vi na minha infância quando eu era criança. Esse daqui é o cara, hein. Grande Jair. Eu também, viu? É só o primo também. Esse daqui é o... Eu também, eu também. Esse daqui é o... Pera aí. É o Notórios, o Notórios. Pera aí, deixa eu filmar por parte, papai. Esse aqui é o Notórios. Grande Notórios. Esse daqui é o Babaco. Beleza, vocês já me conhecem. Já participem de um vídeo. Cara de bolacha. É nóis. Giovanni. E aí, Giovanni. Fala oi. Manda se inscrever. Manda dar like, Ju. Dá like, né? No canal esse vídeo aqui. Dá like. Você já passou no vídeo já, né, Zé? Negão. Negão. Manda dar like, negão. De quem? Manda dar like. Pô, dá um like pro meu primo aqui, por favor. Fala que eu preciso, negão, muito. Vamos cooperar, vamos ajudar. Se inscreve no canal. Comenta. Se inscreve, comenta. Compartilha. Compartilha com todo mundo. É isso aí mesmo, galera. Deixa eu ver mais. Opa. Karma. Esse daqui é o meu sobrinho Enzo. Enzo, pede pra dar like e comentar no vídeo. Qual é o que eu vou falar? Fala. Dá like e comenta. Dá like, comenta. Se inscreve no canal. É isso aí, Enzo, querido. Esse daqui é o Gabriel, meu querido. Gabriel. Gabriel, fala assim. Dá like no vídeo do Gori. Dá like no vídeo do Gori. Comenta e compartilha. Comenta e compartilha. Ativa o sininho. Hã? Ah, o Gabriel, manja. Ativa o sininho, galera. Esse daqui é o Cocó. Cocó, por favor, pede pro pessoal comentar e compartilhar e coisar. Fala assim. Compartilhar e coisar. Fala assim que tá bom. Compartilhar e coisar. Tá, beleza. É isso aí, querido. Galera. Essa daqui é a mulher do Jair. Fala assim. Dá like e compartilha. Dá like e compartilha. Aí, mãe, faz assim, mãe. Dá like e compartilha. Fala, mãe. Dá like e compartilha. Dá like e compartilha. Agora fala própolis, mãe. Fala própolis. Própolis. Nós estamos juntas. A mãe não sabe falar própolis, mas tá tudo beleza. Vamos ver se tem mais alguém aqui. Uh, Creuza. A criança tá fazendo aniversário. Fala, Creuza. Você tá feliz com os 64 anos, Creuza? Feliz. Feliz? Eu te amo, Creuza. Ela não sabe. Ela não é muito de falar muita coisa, gente. Mas tá tudo bem. Deixa eu ver se tá faltando alguém aqui. Deixa eu ver quem que está por aqui. Não, só temos um sofá vermelho. Um sofá vermelho aqui. Um sofá vermelho ali. Não tem mais ninguém, que tá todo mundo lá fora. Então, vocês deixem like e compartilhem o vídeo do Godi. Do aniversário da Creuza. Eu te amo, Creuza. Eu te amo, Creuza. Eu te amo, Creuza. A Creuza está coisando. Cadê a galera da Creuza? Ali, galera da Creuza. Aí, a Nilma. Nós já filmamos a Nilma. A Nilma tá passando aqui atrás de mim agora. Olha lá a Nilma passando. Oi, eu quero um pedaço. Ah, eu não filmei a Cintia. Cintia. Pera aí, a Cintia. Cintia, querida. Assim, dá like, compartilha e faz todos os negócios que precisa no vídeo. Dei muito like, compartilha e se inscreva no canal. Compartilha com os amigos. Você não tem um canal, Cintia? Não tenho mais. Por que não tem mais? Você coisou? Eu não tenho. Mas você não tem um canal? Nem um vídeo, nada? Tenho um só. Por que tem um vídeo lá? Ah, é. Quando eu tava percebendo o Dena Filme, eu sei. Mas como chama o seu canal? É Cintia Rosa. Fala, Guilherme. Cintia Rosa. Olha, gente. Vai lá ver esse único vídeo que ela tem, Cintia Rosa. E compartilha, comenta e coisa lá no canal dela. É no mesmo, no primeiro vídeo dela. Cintia é o canal. Olha, ela também tem um canal. Como chama o seu canal? Lara Souza. Lara Souza. Olha lá no coisa, lá no coisa. Tem coiaque, ó. Lara Souza. Lara Souza. Pede um pornecado aí lá. Gente, inscreve no canal, por favor, gente. É, ajuda ela. Dá like. Se não ajuda eu, mas ajuda ela. Dá like, compartilha, comenta aí, coisa, negócio, tudo, negócio. Bem, Valorão. Olha lá, ó. Dia 2 de agosto é meu aniversário. Aniversário do Jair. Vamos fazer o pênis do canal, hein, Jair? Nós estamos marcando para fazer um sozinho lá em casa. Demorou. Certo? Nós vamos lá. Que dia 2 vai cair que dia. Vamos. Dia 2 vai cair. Ó, dia 2 vai cair numa sexta. Porém, a gente vai fazer no sábado. Ah, demorou. Mas não, Jair. Não, Jair, não. Não, Jair, não. Jair é o meu ídolo. Goleiro, meu ídolo. Então. Claro. Vamos sim. Aí na minha casa é a coisa mais fácil que tem. Qualquer coisa é só me ligar e eu venho buscar. Não, o Google ajuda, o Waze ajuda, todo mundo manda nós para lá. Não, vamos lá. Jair, beleza. Vamos lá. Dia 2, mas vai lá na casa do Jair, hein. Eu vou fazer um vídeo de lá na casa do Jair, hein. Fazer pra fazer. Mas vamos fazer um vídeo na casa do Jair, vamos pôr no YouTube, hein. Vamos lá. Quantos anos, Jair? 58. 58. Para de me fila. Tá moleque. Como é que é, jefe? Como é que é, Notorious? Para de me fila, rapaz. Quantos anos é? É moleque. 62, acho que eu. Fala a verdade. Não, sua mãe tá fazendo 64. Como que você prender a fazer 62? Ele é pareado com o Tcha-Tcha? 58, companheiro. Ah, tá. Você falou 52. Cada dia. Nossa, 58. Diferença de 6 anos, o que que diferença faz? Olha, vocês deixam um like nesse vídeo, que é aniversário. Sabe da Creuza? Cadê a Creuza? Aí, ó, batendo um bolinho. Ah, eu não pedi pra Tcha-Creuza falar. Eu pedi. Ah, ela ali. Ô, Creuza. Fala assim, Creuza. Fala assim, Creuza. Aí eu vou falando, só repetindo. Dá like. Fala, dá like. Dá like. Dá like. Dá like. Compartilha. E se inscreve. Estou fazendo 64 anos. Estou fazendo 64 anos. Com bastante saúde, graças a Deus. Com bastante saúde, graças a Deus. E estamos juntos. Estamos juntos. É isso aí, meu povo galerístico. A Sherry já falou do Lão Santana. O Lão Santana tá coisado. Deixa eu ver se eu já peguei todo mundo. Ah, Vanessa. Vanessa, Vanessa. Vanessa. Ó, Vanessa. Ih, piorou. Correu. Ferrou. Correu, ferrou hoje, Vanessa. Vanessa, fala assim. Dá like. Dá like. E compartilha. E compartilha. O aniversário da sogra da Vanessa. O aniversário da sogra da Vanessa, tia Creus. É, minha sogra. 64 anos, né, Vanessa? Você gosta dela, Vanessa? Porque tem gente que fala que não gosta da sogra. Vanessa, você gosta da sua sogra? Ela é legal, Vanessa? Ela é. Então demorou. Vocês seguem. A sogra sua é legal. Se não fosse ela, vocês não tinham marido, gente. É isso aí. Acabou, hein? Já era. Vocês deixam like, compartilham. Deixa eu ver se eu for nome. Ô, o Nano filmou a churrasqueira. Churrasqueira, fala assim. Dá like. Isso. Compartilha. E faz o nosso vídeo e se inscreve. Você falou? Se inscreve, Giovanni. Cocô. Não, o Cocô já foi. O Cocô já falou, já. Cocô quer falar tchau. Cocô, fala tchau. Cocô, pera aí. Você não apareceu ainda. Fala, tchau. Olha aí.